A última coisa que eu quero no mundo é ver minha netinha querida sofrendo por causa de um casamento. Você não acha que você ainda está muito nova para se casar? Olha, quando eu tinha o seu tamanho, se bem que essa história de tamanho é muito relativa. E olha, não fica pensando que só porque você mudou de tamanho, você vai deixar eu descarregar a minha canastra. Olha, você pode escolher entre a canastrinha velha e a canastrona. Eu sempre adorei a minha canastra velha, mas a canastrona tem as suas vantagens. Cabe mais coisas, por exemplo... Quanto mais eu cresço, mais canastros me aparecem. Isso aqui está me parecendo a história de Alice no País das Maravilhas. E o sítio está me parecendo o País das Maravilhas. É, aqui tem sabubo de cartola que cresce, rinoceronte que fala, boneca que é gente. Pensa assim, você levantou a canastra! E aí E aí E aí